Mano, esse vídeo é um recado pro Rodrigo Góes. Eu estou vendo o meu Instagram. Aparecem vídeos de um cara falando fake nary. Isso é boom. Falei, que porra é essa, mano? E aí, galera, como vocês estão, Alexandre? Um russo que mora, está aqui no Brasil. Galera, hoje tem muita polêmica interessante que sabe, na internet que tem, se falando de pessoa natural, pessoa natural, fake nary, né? Pessoas falando muito interessante esses vídeos que assisti do Rodrigo Góes, né? É o nome dele, né? Rodrigo Góes. E tem algumas dicas boas que ele fala, verdadeiras, sabe? Que utilizar suco é perigoso, né? Nós somos como naturais que falam que isso é muito prejudicial pra saúde, utilizar suco. E essa é a verdade. Então, tem como ter um shape natural, sabe? Bonito. Tem como chegar nesse nível. Demora mais tempo. Exige mais esforço, conhecimento. Mas mesmo assim, você quer ser mais saudável, tem como chegar nesse nível, né? Natural. Um corpo bom, bem bacana. Mas, galera, eu gostaria de agir esse vídeo, sabe? Vídeo de pobre louco, agir vídeo dele. E dar meus empinhões, também, sabe? Do palavra dele, que ele fala. E vir, agir junto comigo nesse vídeo agora. Então, paier. Vamos ver agora. Esse vídeo é um recado pro Rodrigo Góes. Eu estou vendo o meu Instagram. Aparecem vídeos de um cara falando fake nary. Fake nary. O pobre louco. Não fake nary. Fake nary. Falso notoral, né? Nary. O pobre louco gosta muito do canal dele, sabe? Acha ele, gente, engraçado, gente boa, sabe? Ele tem muitos vídeos que assiste o dele, sabe? Acho que o canal dele é bacana, sabe? Ele é gente boa. Se bom. Se bom. Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Se porra é... Sabe, engraçado esse cara, o vídeo dele, sabe? Esse x já. Vamos pesquisar, Rodrigo Góes. Que porra é? Um sujeito nutricionista, vulgo marombeiro. Que diz ter tomado o suco. Esse cara é engraçado, mano. Pobre louco, você é fera, mano. Há anos e anos atrás e desistiu do suco. Não quis mais fazer amor com o suco. Não quis mais fazer amor com o suco. E levantou a bandeira de natural. Ó, galera, deixa eu falar pra você, sabe? Eu acho que desse jeito, se você for natural, você já tomou esteroide, você não é mais natural. Seu nível de testosterona não vai ser mesmo. Então parar de tudo, sabe? E prejudicar seu nível de testosterona e deixar muito baixo. Aí posso falar que você é 100% natural. Não é verdade, porque você já mexeu no seu eixo hormonal. Você não é mesmo, cara, sabe? Eu nunca tomei nada. Já pensei em tomar, fui pesquisar. Não é mesmo? E faz muito mal pra saúde. Então eu não tomei suco. Não comecei a tomar o suco. Eu não fiz amor com o suco. Então eu acho que eu sou natural. 100%. Porque só a única coisa que tomei é creatina. Aí eu penso, é natural ou não tomar creatina? Natural. Mas porque eu não mexo com o meu eixo hormonal do nível de testosterona. Mas as pessoas que falam que ele tomou depois de ser natural ou faz TRT. TRT, né? Tipo, no nível de... Até 900mg que você toma no enxitar no testosterona, sabe? Porque só no testosterona você já utilizou bomba. Você pode cair. Depois você começa a fazer reposição, né? TRT. Do testosterona por semana. Você vai tomando, tipo, a testosterona pra chegar no nível de 900mg. Você não vai ser natural mais, cara. Já você mexeu no eixo, você não vai ser natural nunca, cara. 100%. Mas, Rodrigo Goss, eu vou falar pra você que eu estou aqui pra defender o outro lado. Porque antes... Do suco. Eu era um cara depressivo. Cara depressivo. Eu era um cara fraco. Eu não comia ninguém. Eu não comia ninguém, mas... Esse cara é foda, mano. Ai, caramba. Depois do suco, a minha vida mudou. Depois que eu compreciei, as minas tudo estavam... PAM! Pai, tá ligado? Sabe o que é engraçado? Ele fala, não, fica no bravo, sabe? Pau! Mas, aqui ele já falou umas dicas boas, tipo, às vezes as pessoas têm algumas testosteronas, tipo, pra baixo, já de genética dele, né? E ele sente esses culturais com cansaço, preguiça, se sente mais pra baixo, por causa de testosterona. Muito baixa, fazendo esses sintomas, né? Pessoas que têm um testosterona mais alto, sente-se um pouco mais alifa, né? Mais energético, com mais exposição. Então... Agregou na minha vida. Hoje eu sou um cara forte. Hoje eu sou um cara bonito. Hoje eu treino pesado, eu sou um cara serrado. Esse cara é foda. Eu não tenho colateral. E o tal do Rodrigo Góes... Ficou careca. Aí ele falou, não, que era o Rodrigo Góes. Ficou careca porque tomou bomba. Aí, cara... Olha o tosse de triambolona, rapaz. Você tomou um suco e ficou careca e desistiu do suco. Você sabia que você ia ficar totalmente careca. Os caras ia te chamar de cabeça de pica. Pica como eu sei no português. Todo mundo sabe, né? Então, galera... Você viu, ele falou que deu o colateral para o Rodrigo Góes, que ele ficou careca. Que ele tomou o suco. Às vezes ele tem genética que ele já... A exposição que ele vai ficar mais careca, né? Com o tempo. E quando você toma o suco, né? E você para ou toma, mesmo assim... Acelera, né? E você já tem perda no futuro. Você vai ficar perdendo mais rápido, né? Então, no caso dele, ele é careca mesmo, é o Rodrigão. Eu... Tá ligado? E você desistiu do suco. Tentou voltar atrás. Mas mesmo assim, o colateral continuou. E qual vantagem você tem hoje, não é mesmo? Não é mesmo. Me diga, Rodrigo Góes. Quem você pensa que você é? Chris Buster? Se buca? Eu acho que... Nossa, eu acho que não. Se ele falar... Nossa, lá não. Isso é engraçado. Hoje em dia, você deve estar com a libido baixa. É verdade, Guilherme. Você treina. Os caras que são naturais gastam muito... Sei que ele falou, hoje... Hoje, o que você acha que você vai ser bom? Chris Buster? É verdade, Guilherme. Porque a pessoa, quando já toma alguma coisa, tipo esteróides, coisas... Sunil, testosterona, nunca vai ser a mesma. Se eu mexer um porra no hormônio seu... No seu eixo hormonal... Aí, depois se eu parar de tomar suco, né? Quando você tomou muito tempo... Ele nunca vai voltar mesmo. E você, por exemplo... Eu tenho 400, vou tomar bomba... Vai subir para o mil. Pão! Grandão! Fortão! E agora, pobre louco falando... Nossa! Pilaram todo mundo, né? O seu nível testosterona fica alto, sabe? É diferente. Aí, depois você para... Não vai tomar nenhum suco, né? Nada. Se o nível hormonal vai atender... Que você tomou suco e você para de produzir seu... Aí, depois você vai parar e corta rápido. O negócio só vai cair, testosterona vai cair muito baixo. E demora muito tempo para tentar voltar no nível que já estava lá. E nunca vai voltar no nível que já estava lá. Porque quando você mexe no... É... Estrutura do seu hormonal, no seu testosterona, sabe? Eixo hormonal que você mexe. Nunca vai voltar... Por exemplo, com 400 que você já estava. Vai ser com 320, 250. Imagina aí você já sentiu um tipo de canseira, de uma coisa, sabe? Tipo, você sentiu mais um pouco para baixo, às vezes. O negócio vai só piorar. Seu coltral vai piorar. E você tinha um pouco de queda de cabelo no começo, antes de tomar. Você vai tomar e ir para você parar. E o negócio vai só piorar. Seu cabelo vai cair mais rápido. E seus... Seus... É como chamam culturais, também vai ser mais rápido, né? E um pouco mais severa. Porque seu testosterona vai ficar bem mais baixo. Nunca vai voltar como tinha antes. Testosterona tá indo, gasto, tá ligado? Vive cansado. Cansado, né? A peso vai dar sempre baixa, não adianta. Tá ligado? Você tá careca. Você tá careca. Na lateral dos danônios. Vibido baixa. Mano, qual que é a graça de viver assim? É, galera, deixou parar vídeo. Eu vi o postagem no Rodrigo Gomes... No Rodrigo... É, Goez, né? O nome dele. Ele tem esposa que ele falou que já utilizou o suco, já não utiliza mais, né? Somente tem respeito, né? Porque se eu quero falar nada mal, a esposa dele acha, tipo, gente boa. Eu não conheço ela, acho ela bonita, tipo, o corpo muito bem trincado, sabe? Ela dá muito esforço no treinamento dela. Mas eu acho que igual a ele, se eu já utilizou uma coisa, falar que você sempre está santo natural, ou fazendo TRT, sabe? Uma reposição hormonal, passou nível de atendimento natural. Você não faz sessão já somente natural, porque você já mexe no eixo, sabe? Então, é complicado, sabe? Não vou falar nada porque... Não conheço bem o Rodrigo Gomes, porque às vezes a pessoa fala que não toma nada, às vezes toma alguma coisa. Ou às vezes ele não toma nada. Então, eu não vou julgar aqui ninguém, sabe? E eu só achando muito interessante, sabe? Essa briga que tem de natural e harmonizado. E eu sei que harmonizado, pessoa que usa esteróide sempre vai ser mais prejudical pela saúde. E pessoa natural será mais saudável, né? E pessoa escolher aquele que quer na vida, tomar uma coisa ou não, é ele que precisa escolher, mas ninguém mais, né? Ninguém pode criticar a pessoa que ele quer na vida. Faz o que você quer. Gostei do suco, gostei do suco. E você nunca vai ter um shape assim, pai. Me fala. Pá. A hora que você vai ter um shape assim? Grande, seco, vagado. Você nunca vai ter, pai. E nós estamos bugando a humanidade. Estamos bugando a humanidade. E nós estamos entendendo nada. Vimos os exames a esses tempos atrás agora, semana passada. Olha, o shape dele é da hora, mas... Pobre louco, sabe? E você vai treinar bem, natural. Dá chegar quase no seu nível de corpo. Pode ser 100%, não vai dar pra chegar. Mas naturais tem bastante, cara. Cara, que campitino tem shape parecido com o seu. É verdade, cara. Não sei se o cara tomasse alguma coisa de tabino, né? Não posso falar, né? Não é mesmo. Mas dá pra chegar no corpo quase natural. É. Quase nesse shape natural. Essa é a verdade. Já é um corpo comuninho de Ramon, Sebum, sabe? Esses caras que pesam 120kg, 110kg natural. É complicado. É misterio eu falar que você vai chegar no natural. Porque não dá pra chegar a 120kg seco desse jeito, não, rapaz. É mentira, pai. Zero. Zero. Eu vou meter as 12, então vou dobrar as 12, doutor. Ele falou, mano, você tá parecendo um purizão de 18 anos. Mente mais, Ju. Mente mais, então. Cheguei em casa, já fui logo na geladeira e peguei o meu suco. Não tenho gosto. Esse cara é engraçado. Cara, siga o Pobre Louco, sabe, no Instagram. Tem muito post engraçado, né? É ruim, né? Que ele se parou como sua esposa lá, né? Tem um filho lá no meio. É foda, complicado, né? Mas eu acho ele gente muito super boa, sabe? Ele tem dicas boas sobre musculação, dieta, né? E cara, eu acho verdadeiro, sabe? O cara é muito bom, sabe, pra assistir o vídeo dele. Eu gosto muito do Pobre Loucão, sabe? O cara é marombeiro. Foda mesmo. O cara ficou popular com esse fraco, né, velho? O cara é um fraco gigante, jogando a humanidade. Você, em plena era do mundo. Da noite. O cara, você tem noção que você nasceu na era das bombas? Você não vai usar essa porra? Você vai ser um frango maldito? Cara, eu não sou frango, eu acho, não é? Eu sou neutral, cara, mas não sou frango. Mas 100% a filha tomava um suco, né, como ele fala. Eu já tava bem maior, bem mais forte. Só que eu sempre penso sobre minha saúde. Eu acho que Deus me deu saúde boa, né? Então, tá, cuida o máximo que eu posso. Não. Mas tudo prejudicado. A gente tinha problema com o coração. Não, o deicato é o único que tá bom. Ó, tudo natural com o libido baixo, viu? Tá, bagulho, tá, tá tenso, rapaz. Tá tudo bom, rapaz. Com isso aí não tem problema. Mas, pegar, falar a parte de disposição, né? Você faz serviço, você trabalha um monte de dia, você fica cansado. Acho que é coisa complicada. Na cena notoral, prejudica muito o seu punil de testosterona que cai mesmo. Mas, dá a ser notoral, dá a ser forte. Tem um problema com o meu libido baixo. Eu não tenho nenhum problema com isso. O meu libido tá sempre pra cima, sempre bom. Acho que é até demais. A esposa chora. Mas, então, galera. Então, vamos assistir mais esse vídeo. O problema é seu. Eu tô aqui pra defender o sul. Os caras me falam. Eu gosto de fazer luz. Eu também estou vaciado no sul. Eu também estou vaciado no sul. Pobre louco, engraçado. Se eu, galera, assisti o vídeo dele. Achar no vídeo dele, engraçado, sabe? Esse pobre louco é gente boa, né? Mas, ele pegou essa linha, né? De Rodrigo Goense, né? De briga de naturais e harmonizados, né? Ah, mas, como eu falei pra você. Eu acho desse jeito. E você já tomou um vez estiroides, né? E você mexeu no seu eixo hormonal. E eu acho que você não é mais natural. Na minha opinião. Mas, caso você, tipo, utiliza um suplemento, mas não toma nenhum tipo de estiroides, GH, sabe? Uma coisa de tipo. Você é natural. Mas, desde o primeiro dia que você já utilizou uma coisa, seu eixo hormonal, já não vai ter mesmo. Então, falar 100% que eu sou natural é não verdade. Porque tem muitas pessoas que já utilizou estiroides. E, depois, fazendo o TRT, né? Fazendo a reposição hormonal, né? Tomando estiroides no nível de natural, que chega a 900, 800. Mas, mesmo em si, é sendo agitado. Isso não diz que o seu corpo é reproduzido, né? Então, falar que você é 100% natural, utilizando reposição de hormonal. E falar que você é natural no nível, só porque você não é natural, não faz você é natural. Você também é utilizando estiroides, só em doses muito baixas. Então, no meu caso, acho que a pessoa que nunca tomei nada é natural. Uma pessoa que utilizou uma coisa, não mais natural. Isso aí, galera. Deixe seu comentário aqui embaixo. E você gosta de musculação, gosta de conteúdo que eu posto sobre isso também. Deixe seu comentário aí embaixo o que você acha sobre esse vídeo. Não esqueça, deixe sua joia. Se inscreva-se no meu canal. E, como eu sempre, falo pra você em russo. Пока, пока! Ou, da escorva!